Fala pessoal, Sharktos na área chegando pra mais um vídeo aqui no canal É um vídeo de análise aí do primeiro trailer Do novo jogo de Pokémon que lança aí no final do ano O Pokémon Sword e o Pokémon Shield Novos aí, jogos da franquia que sai no final do ano aí Eu vou analisar com vocês algumas cenas do jogo, tá? Eu separei algumas aqui pra gente ver direitinho E a gente vai conversar um pouco aí Do que tem de bom, o que eu achei de ruim E vamos começar aí mostrando as imagens Primeiro, do jogo, tá? Começando Pela primeira imagem que aparece, velho Que é a imagem da cidade, da entrada da cidade Que eu acho que é a primeira cidade do jogo Não sei se é a sua ou é a primeira cidade que você vai Mas é aqui da Rota 1 mesmo Você consegue ver que parece ser uma estação Uma igrejinha, algumas casas Um Poké Center E essa casa roxa aqui que eu não faço ideia do que seja E outra casinha aqui também não faço ideia Uma coisa que dá pra reparar, velho É que não tem O que é igual ao Poké Center Um Pokémart da vida, tá ligado? Você vê só o Poké Center e é isso aí Apesar que aqui diz que não é a imagem final do jogo Mas a gente sabe que não muda muita coisa, velho Até o lançamento do jogo Aí outra cena que eu separei aqui pra vocês Já é Outra cidade que eu não sei se é aquela mesma Do primeiro frame Não sei se é a primeira, igual essa daqui Ou se é outra cidade mesmo A segunda cidade do jogo, talvez Onde a gente já consegue ver um tipo de ginásio As voltas dos ginásios aqui parecem de grama De novo o Poké Center sozinho Sem o Pokémart do lado E várias casinhas aí Bem no campo mesmo Parece várias plantaçõezinhas Parece ser várias plantaçõezinhas aí E essa pedra com algum símbolo Que a gente não sabe o que significa ainda Depois temos aí A primeira imagem dos protagonistas dos jogos aí Um deles sendo um menininho Com a sua mochila de Cavaleiro do Zodíaco, velho Que não deve ser nada confortável Você é louco E a calça aí toda rasgadinha Bonitinha Eu acho que vai ter customização, velho Tem todo um jeitinho De ter customização no jogo Você pode mudar a camiseta, a calça Que eu vou trocar com certeza E esse chapéu ridículo Mas é que parece um amendoim Mas se puder pra trocar a mochila também Eu vou trocar porque eu tenho dó das costas Do meu carinha E mostra também a menininha do jogo, velho Muito bonitinha A menininha eu gostei pra caramba do design dela Toda fofinha, velho, bonitinha Com uma mochila decente Um chapéuzinho bem fofinho também Eu adorei as boquinhas dela, velho Muito fofa, muito da hora Eu acho que é a primeira vez que eu me animo A jogar com a menininha, velho Só pelo design dela Porque é o menininho Jesus Tem cara de tapado E a mochila não é nada ergonômica Mas, enfim E aí, já na sequência Temos a imagem De um lago muito bonito Com efeito de água muito maravilhoso aí Mas Que o Switch produz muito susto, velho Você via uma água assim Tão bonitinha também No Zelda Não tinha nada demais Mas é uma água maravilhosa Comparada com os jogos antigos Uma quadra Algum bagulho de batalha aqui E essa casinha Que eu tenho Uma desconfiança leve Que seja a casa do professor Dessa região Eu vou explicar um pouquinho Mais pra frente O do porquê eu acho isso Aí temos a imagem De uma floresta Meio Cheia de neblina Que não dá pra ver muita coisa Mas com o efeito de folhagem Muito bonito também Mas nada que o Switch não aguente Algo bem padrãozão Meu Switch Temos aí a cidade Mano Uma cidade enorme Parece cheia de fábricas aí E aí Um que parece ser o Big Bang Da vida Representando Londres aí Londres? É isso mesmo A região da Inglaterra, velho Enfim Muito bonito também A cidade eu achei maravilhosa Com um trenzinho passando aqui E numa imagem Mais pra frente Parece que tem também Uma estação de trem Aí voltamos Naquela outra cidade Onde tinha o ginásio Mano O ginásio de perto Bem mais bonitinho também O que parece ser mesmo Um ginásio de grama E temos aí A primeira imagem Assim Mais focada Desse símbolo Que aparece Tanto na logo Em japonês Do Pokémon Sword Shield Quanto numa roupa Que ele vai usar Um pouquinho mais Nas imagens da frente Velho Que Assim Toda vez que tem Um logo em japonês Eles colocam O símbolo Da mecânica nova Na própria logo Se você olhar A logo De XY Tem lá O negócio da Mega Evolução O símbolozinho Da Mega Evolução Se você olhar Sun Moon Tem o símbolo Do Z Crystal Que era aí Dos e-movies E agora Na logo De Sword E Shield Tem esse símbolo Nele Mano O que pode Dicar que é a mecânica Nova do jogo Mas não mostrou Nada que a gente Possa ver O que é a nova mecânica Tá ligado Mas esse símbolo Tem alguma coisa A ver Muito importante No jogo Porque ele aparece várias vezes Durante o trailer Tá Esse símbolo Que a gente tem que ficar de olho Parece o Sharingan Aqui velho O negocinho Tem até as três bolinhas Do Sharingan Mas enfim Aí temos aí A próxima imagem Que já é de novo Naquela cidade lá Que parece Londres Com o trenzinho Eu acho que essa é a estação De tempo O trenzinho estaciona aqui O Taino Dessa estação Pro lado Vocês podem conferir o trailer Mesmo em andamento No link Eu vou deixar aqui no comentário Essa plaquinha aqui Que meio que é uma propaganda De comida Do Pokémon E aí temos Uma montanha Levada Velho Toda bonitona Com caminhozinho Assim A nevezinha caindo Não mostra muita coisa São mesmo as paredes roxosas E a neve Temos aí também A volta dos matinhos Cara Que isso eu fiquei decepcionado Pra caramba O matinho Era uma coisa que Eu realmente não queria Mano Eu gostava muito mais Quando apareci os Pokémon Aqui direto Tá ligado Mas enfim Voltou então A batalha continua agora Sendo de você andando Achando o Pokémon no mato Aparecendo um bicho aleatório Enfim Os matos voltaram aí Pro jogo Mecânica parece que De gameplay Continua a mesma coisa Pelo menos O que mostrou no trailer A batalha continua sendo 1x1 Continua sendo Por turno Mostra um Mishino Batendo no Pikachu E é isso daí No que parece A primeira cidade do jogo Aí temos Deixa eu adiantar um pouquinho Aqui as imagens Pera aí Assim A imagem também De transição De batalha Contra os NPCs E aí tem essa NPCzinha Toda bonitinha Com a roupinha de estudante Bem legal mesmo E é uma animação De batalha bem legal também Eu curti Isso aqui Foi uma melhora De animação Comparado com Sunnymoon Aí temos Na sequência O que parece ser Uma batalha de ginásio Mas eu não tenho certeza Se é de ginásio mesmo Mas um detalhe Muito legal Que eu curti Pra caramba mesmo É isso aqui Gente Vocês estão vendo Que tem uma plateia Agora assistindo Não é mais aquele Símbolo de NPC Aqui Digital Que você nem Considerava Que era uma plateia Tá ligado É uma plateia mesmo Com o povo batendo palma E dá pra ver Que tem diferença de pessoas Eu achei isso muito foda É uma imersão Bem maior no jogo Aqui parece Que tá escrito Game Freak Com o alfabeto do jogo Tem até o símbolo Da Game Freak Aqui E a mesma quantidade De letras E é um Lucario Lutando aí Contra um Titar E aí continua A gente continua vendo Aqui a plateia no fundo Tal Game Freak ali Também no fundo E cara Esse símbolo Aqui em cima Me lembra muito Dos campeonatos mundiais De VGC Tá ligado E aí eu não sei Se é Uma tela Pra caso Que já prepararam Pra quando o pessoal For jogar VGC Lá nos mundiais mesmo Ou se é do jogo mesmo Alguma cena De nada Tá ligado Mas parece muito Bagulho de VGC De torneia mesmo Mundial Mas enfim Eu curti pra caramba Da plateia Achei um detalhe Muito da hora Muito foda mesmo E aí cara Se você prestar atenção Aqui em cima Vocês estão vendo Mas parece Que tem um Pokémon novo ali Não parece não É meio elétrico Cara Eu achei Um negócio diferente Viu Eu tenho sérias dúvidas Se não Algum Pokémon novo ali Mas enfim Tem esse negócio Que desconfiança O negócio da Game Freak A plateia maravilhosa E esse ginásio Maravilhoso também Eu curti pra caramba O ginásio E isso foi uma melhora Bem grande aí No campo de batalha Do jogo Dá uma imersão Muito maior Mas aí se Quando você for jogar online For uma coisa Padrãozão Idiota Vou ficar bem bravo Na real Eu prefiro que seja assim Mano que assim Tá topper Topper mesmo Mas enfim Continuando Temos aí Mostrando outra cidade Uma cidade aí De gelo Com uma fonte Aqui congelada Tem umas casinhas Cheias de neve Aí temos dois símbolos Aqui de realeza Um parece ser uma torre E outro parece ser Uma coroa mesmo Não sei muito bem o que E aqui tem uma outra bandeira Que eu não consegui Eu não consegui Identificar aí O símbolo Que tá nela Temos também Uma caverna Não Como é que fala Uma mina Cheia de cristalzinhos Brilhando Tem de todas as cores Todas as cores não Tem verde, vermelho E azul Eu acho que mais nenhuma São das três cores O amarelo E das lâmpadas Mas é uma mina Muito da hora Muito bonitinha mesmo Aí temos aí A homenagem da Game Freak Para o camaleão Que eu achei muito Queclion Eu tenho quase certeza Que não é ele Tá ligado Que diabo Vem dizer um Queclion Num monte Mas vai que é um Queclion Agora os pequenininhos Eu não sei O que que seja Eu não sei o que é O povo na live Uma vez falou Que era os Meltans Mas os Meltans Tem a cabeça De uma porquinha Uma porca de ferramenta Não uma porca Um animal E tipo Parece que tem dois olhinhos Aqui Isso aqui Para mim parece mais O Tiger de céu Do que qualquer outra coisa Tá ligado Mas pode ser Pokémons novos também Ou alguma representação De outra coisa Mas o bichão Parece mesmo O que que é que E aí nessa imagem Você consegue Ter uma dimensão Do jogo Tá ligado Ainda continua sendo Um jogo bem linear Eu acredito que não Vai ter mundo aberto Nesse jogo Vai ser bem linear mesmo Só que O cenário parece Que dá uma profundidade Maior pro jogo Tá ligado Embora você não consiga Eu acho que você não vai Conseguir acessar Toda essa parte aqui Daquele campo Ou a montanha De ter o Queclion ali Ou o cercadinho Depois desse cercado Eu acho que você não vai mais Eu acho que só fica aqui Daqui pra trás Mas enfim Pelo menos Essa sensação de profundidade Tá bem melhor Nesse jogo aqui Eu curti pra caramba também Aí temos O que parece ser O laboratório Do nosso professor Velho Logo na sequência Ahn Porque tá cheio de livros Tem os bagulhos de ciência Tá ligado Parece ser o laboratório Do professor E assim que Passa essa imagem Já mostra logo na sequência Essa casinha Que é a casinha Que se vocês lembrarem É aquela do lado do lago Velho Se eu não me engano Deixa eu ver Se é a do lado do lago Pelo menos parece muito Com a do lago Se é ou não É o outro que essa Mas parece muito Com a do lago Cara Tenho quase certeza Que é a mesma academia Eu acho que é a casa Do professor Essa daqui Eu vou chutar Que é a do professor Vamos ver se nos próximos Três eles revelam Mas eu Por enquanto me aposta Que é a casa do professor Logo na primeira cidade Do jogo Mas na sequência Temos essa imagem Cara Que é A dele entrando Parecendo num ginásio E ao mesmo tempo Parecendo um campo de futebol Que ao mesmo tempo Parece a imagem Do Lucario Lutando contra o Titar Naquele campo lá Velha torcida Que beloca E parece mesmo Que é um bagulho de futebol Só que você tá com uma luva só Que aí é pra atacar pokébola Você tá com uma roupinha De futebol da hora E de novo Temos aquele símbolo Do Sharingan Aqui Que tá na imagem Da logo Do Pokémon Sword Shield Que eu não faço ideia Do que seja Não faço ideia Cara Talvez esses três símbolos Aqui Têm explicação Botação também Mano Bota de rotação Cara Tomara que não seja Batalha de rotação De novo isso No amor de Deus Que não seja relevante Pro jogo Mas enfim Apesar que era legal Mas não Não precisa Enfim A gente tem essas imagens Aqui E aí Já temos os iniciais Começando Vixe Agora o nome A imagem Número 22 Que é o Scorbunny E temos também O nosso outro Pokémon Que se chama Sobol E o último Que é o macaquinho Que se chama Grookey 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 Eu acho que é assim O nome dele Velho Grookey Tem dois Óle Que é de chave Velho Grookey Scorbunny E Sobol São os três iniciais Dessa geração Esse cena de fogo Que no trailer Mostra ele super rápido Velho Tenho quase certeza Que esse bicho Vai ser fogo elétrico Eu espero que seja fogo elétrico E se não for fogo elétrico Eu vou ficar bem P da vida A não ser que seja Alguma outra tipagem Que seja legal também Fogo e ground Mas Fogo elétrico Pra mim Por enquanto é o meu favorito E combina Com toda a personalidade De um coelho E ele sendo muito rápido Então eu espero Que seja fogo elétrico Se for fogo lutador Eu vou ficar bem puto Na vida Temos aí O Sobol O Sobol Que é um bicho Meio tímido Tímido De acordo aqui Com O A descrição dele Velho É um largato aí Que Ele se esconde na água Velho Ele se camufla na água aí Pelo menos No trailer Ele tava dentro da água Camuflada Depois ele sai E mostra a cor dele Tá ligado Esse bicho aqui Cara Se ele for aí Um água poison Um água metal Um água Ghost Vai ser legal também Vai ser muito foda Questão de camuflagem Em Pokémon Já teve o Keklion E o Keklion As duas habilidades do Keklion São Prochan E é também Color Change Duas habilidades Que lidam com tipagem O Color Change Se você tocar no Keklion Com o golpe Ele vira do tipo Daquele golpe E o Prochan ao contrário O golpe que você usava Você vira do tipo Do golpe E aí podem implementar A mesma coisa Para o Sobol Mas aí vira de novo Um Greninja Da vida com o Prochan Então a gente vai ter que ver Ou Eles vão dar uma habilidade Diferente pro Sobol Que também tem a ver Com camuflagem Tipos aí Que vai ser bem legal também Eu não vou reclamar Então é isso aí O Sobol E o último é o Grooke O Grooke não mostrou muita coisa Pelo que parece No trailer Ele consegue tirar Esse negócio da cabeça dele Esse Como é que Aprendeu o cabelo aqui Esse prendedor aqui Ele usa pra bater numa pedrinha E assim que ele bate Na pedrinha Corre A grama que tava amassada Cresce Tá ligado Então não sei Se a habilidade dele Tem alguma coisa a ver Com golpes de grama Ou alguma coisa Da natureza Mas Eu achei o design dele Assim Na hora que eu vejo de costas Parecia o macaquinho de nova Eu já peguei um preconceito Mas quando eu vi a carinha dele Falei Ele é fofinho Ele tem mais personalidade Que os macaquinhos de nova Pelo menos Então O Grooke é bem legal É a primeira geração Que eu olho os três iniciais Eu gosto dos três Nenhum sim Que me subiu ranço Os três eu adorei Embora eu ainda continue Me preferindo de fogo Porque fogo é meu favorito E o coelhinho Eu tenho esperança Que vai ser um Pokémon rápido Elétrico e fogo Que bate forte Então eu tô muito esperançoso Pro Scorbunny Mas os outros três também Eu escolheria sossegado É que o Scorbunny Por enquanto Foi o meu favorito Eu vou esperar as evoluções Pra poder escolher direitinho Mas eu curti também E aí No final do trailer Tem aí A logo Dos dois jogos Sword and Shield Pokémon Sword Eu gostei do design Das letras Tá ligado Eu achei o detalhe Muito da hora Do corte E fez as palavras Meio que descer Assim Tá ligado Como se tivesse cortado Mesmo a palavra Então eu achei um detalhe Muito interessante Eu achei o design Do Sword Muito da hora também Mas as logos Me incomodam Tá ligado Tanto do Sword Quanto do Shield Do Shield Também achei muito foda O design das letras Porque meio que Parece que tem profundidade Meio que parece um escudo Mesmo só que é pra frente Pra assim O escudo Então é um detalhe Bem legal também Com os espinhos do lado Achei muito foda As duas As duas letras Do Shield e do Sword Meu problema com as logos São As imagens de fundo Cara O escudo Com a cabeça do Lobo Tigre Leão Sei lá Que diabo é esse bicho E a espada Não me incomoda tanto Que parece a espada Do Jon Snow Tá ligado Mas o escudo O escudo me incomoda E aí Velho Se O Pokémon lendário For literalmente Carregando a espada Na cabeça Um escudo Mano Eu não sei Se eu vou ficar feliz Se eu vou ficar triste Depende muito Como eles fizerem Porque assim Se você for tirar Pela logo E pelo nome dos jogos Você vai criar um preconceito Muito grande Mas se você parar Pra analisar Por exemplo XY O nome do jogo Era XY E as duas letras Tinha a ver com lendário Mas você não ia imaginar Que o lendário Ia ser literalmente Um X E literalmente um Y Embora Quando você vai ver O Iveltal Ele forma um Y E os Ernest Meio que formam um X Também Eles acertaram Muito foda No design dos dois Eu adoro O Iveltal E os Ernest Tá ligado Então eu tenho Essa esperança Também Pro Sword E pro Shield Mas cara Eu tenho medo Ao mesmo tempo Que é foda A Game Freak Não dá pra confiar Muito Mas enfim Gostei do design das letras Não gostei Do desenho da logo Em si E eu espero Que sejam dois lendários Complementares Que eles tenham Uma historinha bem legalzinha Entre eles Ou que seja mesmo Lendário com formas Diferentes em cada jogo Mas A logo em si Tá meio termo pra mim Porque eu gostei da letra Mas não gostei do símbolo Enfim E aí tem o site deles aí Eles atualizaram o site Por enquanto Só com A logo E mostrando aí Um pouco da região também Com uma frasezinha ali Bonitinha Tem o trailer inteiro Que vocês podem assistir O trailer link Vai estar aqui Na descrição Para vocês clicarem E assistirem Para vocês não verem A imagem Que eu parei com as imagens Só para analisar melhor Porque é melhor Que ficar Pausando o trailer Toda hora Tem uma descrição Dos três pokémons E únicos pokémons Novos que apareceram No resto do trailer inteiro Só mostrou pokémons Que já existiam no jogo Então o Brookies Corbunny E o Sobol E aí Temos a região De Galar Mano Que é um nome bem legal Galar Region Bem legal o nome aí Com um mapinha Pelo jeito você começa Aqui embaixo Aqui deve ser Onde você começa A sua casinha E aqui deve ser A primeira cidade mesmo Onde tem aquele negócio Que é a casa roxa Que deve ser A do professor Mas não tenho certeza E aí temos O resto da cidade Você passa pelos lugares Ou se não A casa do professor Aqui em cima Que está do lado Do lago Exato Pode ser aqui em cima Essa casa roxa Não tem nada a ver Com a do professor Deve ser Mano Tenho certeza Que é essa Mas enfim Deve ser essa daqui Aí temos o resto da região Tem umas linhas de trem Se você parar Para perceber Tem uma estação aqui Tem um que passa Por dentro da montanha Vem parar na cidade E aí a rota do trem Deve continuar Para cá Ou para cá Não sei Não dá para ver direito A imagem Mas a cidade E a região inteira É muito linda É bem linear Você começa aqui E sobe Até o final Aqui E é isso Tem várias teorias Já Que essa região Tem ligação com Calos E não sei o que Mas enfim Eu vou esperar Os treinos saírem Para a gente Confirmar alguma Coisinha ou outra Dias para explorar Não tem muita coisa Para analisar o mapa Tem essa daqui Isolada Essa isolada E essa maior Aqui embaixo Mas fora isso A região é bem linear Mesmo Você só vai subindo Até o finalzinho Aqui Que deve ser Essa torre Ou algum motivo Dessa torre aqui Ou para o lendário Ou para a liga final Eu espero Pelo menos Agora essa cidade Aqui no fundo Também não faço ideia Será que mostrou ela No trailer Deve ter mostrado Será que aquela Cidade de gelo Que tinha a casinha Com a torre Com a coroa Essa aqui do fundo Ou será que ela Está mais para cá Enfim Vamos descobrir Nos próximos trailers Então esse foi O que mostrou O que teve de bom No trailer Gostei O Lutebol O jogo De fato É o jogo Mais bonito De todos Os pokémons Que lançaram até agora Isso não tem discussão Tá gente Esse vai ser O jogo mais bonito De pokémons Que tivemos até agora Mas nem tudo São flores Gente Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Aqui as coisas Para a gente continuar Então pessoal Voltando aqui Cara Tipo Eu gostei muito Do jogo de pokémon Sword Shield Acho que vai ser O jogo mais bonito Da série Sem dúvida Nenhuma Mas o que me incomoda É o fato Do jogo Não ter mudado Tanto assim Cara E eu vou mostrar Que realmente Não mudou Tá ligado Se você Para Para analisar As outras Duas franquias Da Nintendo Que tem tanto peso Quanto pokémon Que é Mario E Zelda E comparar O último jogo Que saiu no 3DS Com o primeiro jogo Que saiu pro Switch De cada uma Dessas franquias Vocês vão ver Que pokémon É o que fica Mais na mesma De todas Cara Por exemplo Legend of Zelda Cara O último que saiu De peso Para O 3DS Se eu não me engano Foi O remake Aqui do Twilight Princess Também teve Esse aqui Do Esqueci o nome É Triforce Heroes Que não é tão pesado Assim Teve o Majora's Mask Mas eu vou focar No Highly Warriors Que o Highly Warriors Eu acredito Que seja assim Que graficamente É o mais pesado Desses últimos todos Que saiu Que acho que é remake Esse aqui também é remake Esse aqui é bem Cartunzinho mesmo Então Não vou ligar tudo assim Mas o Highly Warriors É o que tem mais Dificuldade Para fazer Que eu acredito De todos esses que saíram Se você parar Para analisar E o Warriors Graficamente É o que você espera No Switch No Switch não Desculpa No 3DS Realmente é o que O 3DS podia Colocar naquela época Eles fizeram Mas que eles podiam Com o Hardware que eles tinham Tá ligado Então tá no mesmo nível Que você parar para olhar Do que também O último jogo Que saiu De Mario Para o 3DS Que é O New Super Mario Bros 2 Mano Se você vai olhar Graficamente Também Tá no mesmo patamar Embora sejam Mecânicas diferentes Gameplays diferentes Graficamente Eles estão muito próximos Um dos outros Tá ligado O que muda É a Como eu posso dizer A proposta De cada um dos jogos Tá ligado Eles são diferentes mesmo Não tem como Uma é de plataforma O outro é Hack Slash Eu esqueci O estilo de jogo Desse daqui Como se fosse Dynasty Warriors Da vida Tá ligado Você sai batendo No povo E temos Pokémon Também Você vai olhar Ultra Sai e Ultra Moon Que é o último jogo De peso De Pokémon Que saiu Pro 3DS É capaz De Ultra Sai e Ultra Moon Tá no nível maior Do que esses dois Até graficamente Apesar que no trailer Só mostra cenas De animações Então até por isso A qualidade Tá um pouquinho maior Mas eu acho que os três Estão até que igualmente Em um patamar igual Tá ligado Os três aqui Porque era o que o 3DS Podia disponibilizar Eles acabaram fazendo O máximo que eles tinham Com o hardware Que eles tinham também Então firmeza velho Até aqui tudo bem Mas aí você vai parar Pra olhar Os jogos que saíram Pro Nintendo Switch De cada uma das franquias Cara você vai comparar Graficamente esse E mecanicamente também Tá né Porque o mais é que não dá Pra comparar com esse Tem que comparar tipo Com o Majora Mas você vai comparar A mecânica E o gráfico Com o Breath of the Wild Cara Não tem como velho O negócio arrebentou Tá ligado Ganhou O jogo do ano E o escambal Maravilhoso Não tem o que dizer Mas vocês veem que A mudança gráfica Proposta A ousadia deles Foram bem maiores Tá ligado Você vai olhar também O O Super Mario Odyssey Velho Cara Super Mario Odyssey Também é outro jogo Inovador Muito foda velho Mecanicamente Graficamente lindo Se você comparar Com o do 3DS Mas Aí você fala Não Mas lançou O Mario 3D também Pro Wii U O Wii U Cara É o que você desconsidera Tá ligado Meio que Lá tinha de fato Um jogo 3D Mas não tão elaborado Quanto esse Do Mario Odyssey Mas é que Aqui se consolidou Quando chegou O Mario Desse estilo aqui No Switch Velho Tava muito foda já Graficamente Isso aqui é lindo Não tem o que dizer O jogo pode até Não ser tão bom Assim Não ter tanta fama Assim quanto os outros Não ter ganhado O jogo do Anil Scambau Mas é um jogo Maravilhoso Cara E eles ousaram Pra caramba Nesse jogo Tem gameplay Em 2D Tipo naquela parte Lá da parede Que o Mario Tá grudado Na parede Tem Todas as mecânicas Diferentes Tinha com esse boné Tem essas telas Maravilhosas O gráfico Tá muito lindo Tipo Eles ousaram Pra caramba Comparado Com o último jogo De peso Que saiu No 3DS Mas não tem Nenhuma comparação Cara Que continua de plataforma Que já mudou Pra outro estilo Totalmente diferente Velho Então assim Ousadia Tá ligado Dava duas franquias Aí botando o jogo De peso Como o primeiro jogo No Switch Muito foda Que ainda foi uma coisa Que o Pokémon fez Tá ligado De fato O Pokémon Tá lindo Maravilhoso Isso aqui Não tem dúvida Nenhuma Cara Você vai parar Pra olhar As batalhas Os cenários De fato É o melhor jogo Da franquia Mas né Mas sabe O pulo Minúsculo Disso aqui Pra isso Velho Tipo Isso aqui Só não é isso Porque o 3DS Não aguenta Porque se aguentasse Eles podiam colocar O gráfico Um pouquinho melhor E daria na mesma É igualzinho Cara É porque o 3DS Não aguenta Mas você vai olhar Mecanicamente O jogo Pelo que mostraram No primeiro trailer Continua a mesma coisa Tá ligado E isso me incomoda Essa falta de ousadia De fazer o feijão Com arroz Dá pra vocês Assim com skin Bonitinha E todo mundo Fala Nossa Que jogo Foda Ah não Você tá sendo chato Porque você tá criticando Eu me descer Velho Tá ligado Você consegue perceber Que o pulo desse Pra esse E desse Pra esse É muito maior Do que desse daqui Pra esse daqui Velho Tipo Isso me incomoda Muito demais Velho Nos passos pequenos Que a Gameplay Dá e as mudanças mínimas Que eles fazem E o povo Bater palma Velho Isso me deixa Muito Chateado Cara Muito chateado mesmo Então por isso Que pra mim Já foi uma decepção Muito grande Sword Shield Porque Quando você tá trocando De um console pro outro É uma oportunidade perfeita De você tentar inovar Alguma coisa Tá ligado Que nem o Breath of the Wild Que nem o Mario Odyssey Mas quando você continua Na mesmice Velho E só põe um skin bonita Porque o Switch Aguenta um skin bonita Aí meio que me decepciona Mas uma coisa Que me deixou Muito triste Velho O mais triste possível Com esse jogo aqui Foi por conta De algo que eu ouvi Eu não cheguei a achar Velho A fonte Eu não fui atrás Tipo Na verdade eu fui Mas eu não achei Que alguém da Gameplay Tinha falado Que esse jogo Seria pra Pokémon O que Breath of the Wild Tinha sido pra Zelda E isso foi a coisa Que me animou Não foram os rumores Foi alguém de lá de dentro Ter falado isso Eu não consegui achar Velho Eu tentei procurar Hoje o dia inteiro Quem foi que disse isso Pra ver se tinha sido Algum diretor Ou alguém muito importante De lá Mas eu não consegui achar Se vocês sabem Quem foi que disse Ou se isso é mentira Não deixa aqui nos comentários Mas foi isso que me animou Cara Eu tinha uma esperança Muito grande No jogo Pokémon Porque era uma oportunidade Perfeita de fazer Alguma troca Tá ligado No jogo Mas pelo jeito Eles não vão fazer Tá ligado Eles tiraram as mecânicas Da hora que tinham Em Let's Go Voltaram pro que era antes Sem Pokémon seguindo Sem Pokémon aparecendo Mato A volta dos matinhos E tá a mesma coisa Velho Rota linear Você acha o professor Segue o bagulho Vai na história Vai ganhar da liga Provavelmente Pegar o lendário E acabou Esse vai ser o jogo Do Pokémon Eu acho que eles vão Continuar na mesma receita Embora eles só tenham Mostrado o primeiro trailer Eu posso estar sendo Chato pra cacete Por conta disso Mas pelo que eles já Mostraram no primeiro trailer Velho E com experiência Dos últimos anos De Ultra Sunimun Sunimun E horas Eu não acho Que eles mudam Muita coisa Vai continuar Na mesma receita Porque dá certo Vende O povo defende E vai comprar E é isso aí Então assim Me decepcionou Bastante Mas eu acho Continuo achando Que é o jogo Mais do meio da franquia Vou me divertir Com os Pokémon novos Se tiver alguma mecânica nova Eu espero que seja boa Velho Que não seja nada De rotação Que seja alguma coisa De fusão Que que seja Mas seja algo legal Tá ligado Pro competitivo Ficar da hora Porque é a parte Que me interessa mesmo É o competitivo É a história em si Realmente eu não acho Que eu vou me divertir Com isso aqui não Velho Eu acho que vai ser Só uma historinha ok Pra a gente seguir E se emocionar um pouquinho E é Mas eu que vai importar Mesmo o competitivo E os Pokémon novos E essa é a parte Pelo menos Que salva esse jogo Pra mim Velho É o competitivo dele Então eu espero Que isso eles mantenham De boa Tá ligado Você vai se mudar Uma coisa muito pesada E vão Um outro Mas ok Enfim Essa é a minha opinião Velho Sobre os novos jogos Eu não acho Que mudou muita coisa Disso daqui Velho Cadê Deixa eu botar Outra cena aqui Pra ver Cadê ela cena aqui Aqui Disso daqui Isso daqui Velho Pra mim mudou Muito pouco Tá ligado É só porque O Switch aguenta Então isso me incomoda Bastante Velho Não é Tipo Uma mudança Drástica Tipo Desse Pra esse Tá ligado Tipo Você quer saber Uma mudança Que eu achei drástica Pokémon Que deu muito certo A propósito Foi de Black White Pra XY Velho Que ali sim Foi a época Que todo mundo Ficou hypado Todo mundo Voltou pra Pokémon Porque Foi uma mudança Totalmente drástica No negócio Era um bagulho 2D Que virou 3D E todo mundo Nossa Que foda Velho Isso Disso aqui Pra isso aqui Muda muito pouco Isso me desanima Pra caramba Eu acho que eles perderam A oportunidade Mas enfim Essa é a opinião Sobre o jogo Velho Esse é o lado negativo Pra mim O lado positivo Eu já mostrei pra vocês Vai continuar sendo O jogo mais bonito da franquia Vou me animar Com os Pokémons novos Espero que os lendários Não sejam baseados Nas armas Muito pelo menos Tipo Não seja literalmente Um espada Literalmente um escudo E eu espero os próximos Três aí Pra conversar com vocês Firmeza Então pessoal Se vocês gostaram Da análise pessoal Do trailer Pegue leve Isso aqui é só minha opinião Calma lá Cada um tem a sua Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga Se inscreve no canal E lembre-se Para não perder nenhum conteúdo De olho nenhum Tudo barato Tchau 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 Tchau